Você está iniciando um ano do jeito que você gostaria? Eu certamente que não. E aí que isso me faz lembrar que fechar um ano velho e iniciar um ano novo é algo muito humano, porque é uma invenção humana. Um ano novo está se iniciando, mas a pandemia não acabou. Logo, focar na esperança por um ano melhor ou na esperança por tomar a vacina para voltar a viver ou na esperança por terminar a pandemia são atitudes na qual nós não temos o controle e nós podemos apenas esperar. E esperança é o ato de esperar algo que se deseja. Então nós precisamos de uma atitude completamente diferente, de apenas esperar para que de fato nós podemos ter controle sobre o nosso ano melhor. E talvez isso seja a motivação. Porque quando esperamos, somos passivos. Mas quando motivados, somos ativos. A motivação é um impulso interno que nos leva à ação. Então é ela que pode de fato nos ajudar a ter um ano melhor. A partir do momento que nós não sabemos quando podemos ser vacinados ou quando a pandemia irá de fato acabar. Como nós ainda teremos uns bons meses, no mínimo, para voltarmos a ter a nossa liberdade e inspirada no ano 2021, 2 mais 0 mais 2 mais 1 igual a 5, eu compartilho com você 5 resoluções extremamente valiosas para que a gente de fato possa ter um ano melhor. A primeira é, como eu já comecei a falar, a motivação. A motivação, entenda o que produz e fortalece a sua motivação. A motivação, ela é sempre um recurso fundamental. Mas em tempos incertos, ela é muito mais fundamental. Um bom exemplo para se manter motivado é trabalhar com o seu próprio talento. Se você ainda não descobriu, continue na busca. Eu, por exemplo, este ano, comecei o ano fazendo pão e encontro bastante motivação na produção do pão. 2. Invista na sua atenção. E mais especificamente, invista na sua atenção seletiva, que é o contrário de atenção dividida. E por que a atenção seletiva potencializa o nosso tempo de qualidade vivido no presente. Por isso, é fundamental aprender a utilizar o celular. E ainda mais em tempos de pandemia, quem soube usar, pode ficar mais perto de quem estava muito longe. E isso foi um alento para muitos que se amam, eu inclusa. 3. Cuide de seu corpo. Por quê? Cuidando dele, você também estará cuidando do seu cérebro. E como fazemos isso? 1. Não tenha vergonha de dormir tudo que lhe for necessário. 2. Descubra todos os alimentos que, para você, são saborosos e saudáveis. E 3. Busque atividades físicas. Coloque o seu corpo em movimento, porque ele foi feito para isso e é por isso que nós precisamos muito dessa movimentação para cuidarmos do corpo e do cérebro. Essas três questões são extremamente subjetivas e variam muito de pessoa para pessoa. É por isso que cada um precisa descobrir as melhores formas de, com essas três coisas, cuidar bem do seu próprio corpo. 4. Desenvolva o seu pensamento científico. Na prática, a ciência tem mais ou menos meio século. E nesse meio século, ela já revolucionou e continua revolucionando as nossas vidas para muito melhor. A nossa vivência com a pandemia já está sendo extremamente difícil. E se não fosse a ciência, ela teria sido e continuaria sendo muito pior do que ela já está sendo. Portanto, invista no aprendizado sobre a ciência. Invista em desenvolver esse pensamento científico para poder filtrar informação e seguir as informações que são pautadas cientificamente. 5. Todos esses pontos anteriores fortalecem a nossa capacidade de resiliência. Eles nos ajudam a sermos mais resilientes. O que significa passar por períodos de dificuldade ou de extrema dificuldade sem deixar que esses problemas nos dominem. Um ano novo está começando, mas a pandemia ainda não acabou. E por isso, calibrar suas expectativas é uma das melhores formas para você fortalecer a sua resiliência para, de fato, poder viver um ano melhor. Gostou desse vídeo? Então, inscreva-se aqui no canal e fique por dentro comigo sobre questões da neurociência que são aplicadas ao nosso cotidiano.